Abre aspas para o Big Rami. Todos querem me ver trincado nesse Mr. Olimpia. Eu prometo a todos os meus fãs que eu vou chegar do avesso esse ano. Fecha aspas. Fala pessoal, eu sou o Rafa Menezes. Bem-vindo, sou o Rafa, para o início da sua dose de maroma diária. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Temos vídeos de segunda a sexta com muita novidade da Indústria Fitness e update de nossos atletas favoritos. Mas é claro, há quatro semanas do Olimpia vamos ter muitos updates e muitas novidades. Então se inscreve lá embaixo se você ainda não é inscrito. E vamos para o vídeo. Parece que a máxima água mole em pedra do rio tanto bate até que fura. Cabe muito bem a situação atual de Big Rami. Ele vendo toda a preocupação dos seus fãs e também aos críticos quanto ao seu condicionamento e como ele chegaria nesse Mr. Olimpia postou um update de seu físico com a seguinte legenda. Abre aspas para o Big Rami. Todos querem me ver trincado nesse Mr. Olimpia. Eu prometo a todos os meus fãs que eu vou chegar do avesso esse ano. Fecha aspas. Não preciso nem enfatizar aqui que promessa é dívida pessoal. O Big Rami prometeu que vai chegar duas vezes. Prometeu que vai chegar bem condicionado. Esperamos ver ele muito bem condicionado. Não quero que ninguém pense aqui que estamos hateando. Estamos pensando mal dele. Porque sabemos que ele pode realmente chegar e fazer com que o Phil dê o máximo para conseguir. E merecer aquele título. Não queremos que aquele título seja fácil para ele. É ótimo que ele esteja chegando no seu oitavo título. Mas o Big Rami tem condição de realmente causar um perigo para o seu título. Então esperamos que ele chegue bem condicionado. Esperamos que ele chegue bem. E todos aqueles que pensam que realmente o Big Rami pode dar algum trabalho. Possam deixar os comentários ali embaixo. Ou quem vocês acham que poderia de repente levar esse ano do Mr. Olimpia. Tenham todos um ótimo dia. E nos vemos na próxima.